Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte. Eu estava fazendo esse novo projeto aqui de Natal, então eu resolvi deixar essa flor de Natal para mostrar para vocês como é que eu pinto. Eu vou usar bem poucas cores, tá? Para fazer essa pintura dessa flor. Eu vou usar o vermelho tomate, vou usar a cor vinho, vou usar o branco para colocar luz na folha, nas flores, e vou usar um pouquinho de sépia também. São só essas quatro cores que eu vou usar para fazer a flor vermelha. Daí depois o centro da flor, daí eu vou colocar outras cores, né? Mas para fazer aqui a flor vermelha, eu vou usar essas cores. Então eu vou abrir aqui os potinhos, vou separar aqui as cores certinho, os pincéis e já volto explicando para vocês como é que eu faço. Prontinho, já abri aqui as cores que eu vou usar, né? Que são as mesmas que eu falei anteriormente. Agora também eu vou usar a misturinha para poder umedecer o tecido, que é o diluente, tá? Da Acrylex, mais o Aquarela Silk. Uma misturinha para poder diluir, para poder umedecer, na verdade, né? Aqui o tecido. Então agora eu vou espalhar essa misturinha em todas as pétalas aqui da flor. Prontinho, já passei aqui em todas as pétalas, tá? Aquela misturinha. Agora eu vou vir com vermelho tomate e vou fazer todas as pétalas. Tá? Com vermelho tomate. Eu vou pintar todas as pétalas aqui. Eu posso também antes já fazer aqui esse preenchimento aqui com o sépia, ó. Posso fazer antes ou depois também, né? Sem problema nenhum, se eu quiser deixar para fazer esse preenchimento aqui depois. Mas eu geralmente faço antes, como eu estou fazendo agora, ó. Agora eu lavo o pincel. E continuo fazendo o preenchimento. Não tem problema se por acaso eu me aproximar ali com a tinta vermelha e manchar um pouquinho com o sépia, tá? Porque ele vai dar um tom parecido com o vinho. Então não vai ter problema nenhum, ó. Vamos supor que eu vim aqui e acabei passando aqui por cima, manchou aqui, ó. Como eu estou fazendo aqui propositalmente para mostrar para vocês. Não tem problema nenhum. Vou preencher todas as pétalas com o vermelho tomate. Todas as pétalas eu vou preencher com o vermelho tomate. Ó, aqui eu já preenchi todas as pétalas, tá? Para adiantar mais o vídeo. Porque às vezes tem pessoas que não tem muita paciência, quando são vídeos maiores. Quando eu fico explicando por mais tempo. Então tem pessoas que não gostam muito de vídeos grandes, né? Então eu procurei fazer um vídeo menor. Embora sempre todos os vídeos que eu faço mais são para as pessoas que estão iniciando, né? Por isso que eu gosto de explicar tanto. E por isso que eu demoro às vezes mais no vídeo. Porque eu gosto de passar todas as informações para que as pessoas possam aprender direitinho. Então assim, ó. Já passei a cobrir todas as pétalas com o vermelho tomate. Aqui como eu havia explicado, eu passei o sépia. Passei o sépia antes. Daí se eu quiser tirar aqui a... Dá uma mesclada aqui, no caso, na tinta, ó. Dá uma misturadinha. Sem problema nenhum. Como eu falei, não tem problema nenhum as tintas misturarem aqui. Porque vai ficar tipo um tom mais escuro que seria o vinho. Aqui eu estou usando o pincel. A referência 815, número 8. Esse é da Tigre. Então, como eu estava falando, o vídeo tinha acabado ali, porque estava com um monte de vídeo e eu não tinha excluído. Então, daí acabou não dando para fazer o vídeo completo. Esse pincel 815, a referência número 8, tá? A referência 815 da Tigre, número 8. Esse pincel, as cerdas dele são maiores, ó. Que eu gosto para fazer o preenchimento. Agora, eu vou pegar um outro pincel. Esse também é o número 8. 815, número 8. Porém, ele é mais podado, ó. Pode ver que o pelo dele é mais curto, ó. Agora, eu vou fazer... Colocar sombra. Agora, eu vou usar o vinho. E vou vir colocando sombra, tá? Aqui nas flores. Nas pétalas, no caso, né? Com a cor vinho. Pode ver que ela é bem parecida com... Com o sépia. Aqui onde eu tinha colocado antes, ó. Por isso que não tem problema nenhum se der uma borradinha, uma sujadinha. Porque ele se mistura bem com a cor que eu vou colocar agora. Que, no caso, é o vinho, né? Eu estou usando poucas cores aqui para poder mostrar para vocês. Que não há necessidade de colocar tantas cores. Que o efeito vai ficar o mesmo, tá? Estou fazendo uma flor com menos cores para ser mais fácil também para vocês aprenderem. Aqui, como eu estava falando, é a cor vinho. Ó. Todas as pétalas que estão por baixo, eu estou usando a cor vinho para escurecer, ó. E puxo para a pétala de baixo. Isso aqui é uma pétala. Tá? Aqui eu estou só fazendo o centrinho ali da folha. É que eu falo folha, pessoal, porque... Essa flor, ela é pintada igual como se fosse uma folha. Então, às vezes eu me engano e falo folha. Mas é... São pétalas, né? Mas é porque a pintura dela, ela é como se fosse uma folha. Pintada igual como se fosse uma folha. Aqui eu faço umas nervurinhas, né? Como se fosse uma folha. Aqui eu faço umas nervurinhas, né? Aqui eu vou fazer uma dobrinha depois. Por isso eu estou escurecendo ali. Então, aqui... O que era de sombra, eu já fiz. Vou dar umas batidinhas aqui com o pincel, com um pouquinho de vinho. E agora eu vou vir com a luz. Lembrando que aqui são apenas sugestões de cores, né? Essa flor aqui, ela é feita de diversas cores. Tipo assim, ó. Eu posso usar... Também pra... Pra clarear. Eu posso usar o rosa bebê. Eu posso usar aquele tom de rosa coral. Acho que se não me engano é isso. Que é a cor coral, né? Posso usar também pra... Pra luz. Posso usar o branco. Se eu quero essa flor aqui bem vermelha, como ela está aqui. E não quero usar nem o branco, nem o rosa. Eu posso também estar usando pra clarear, pra colocar luz aqui. Eu posso estar usando laranja. Posso estar usando vermelho vivo, vermelho fogo. São todas as cores que dá pra usar nessa... Nessa flor. Mas como eu quero uma pintura mais clara, porque a barra... Já vai ser uma barra mais escura aqui embaixo. Então tem que ser uma flor mais clara pra pintura não ficar muito escura com a barra muito escura. Eu sempre gosto muito de ver isso. Se eu coloco uma barra clara, eu gosto de fazer uma pintura mais escurinha. Se eu coloco uma barra muito escura, já não dá pra fazer uma pintura muito escura, que senão vai carregar muito. Então daí eu coloco uma pintura um pouco mais clara. Agora eu vou vir com o branco, tá? Com aquele pincel lixadinho, podadinho. E vou vir aqui colocando a luz. Eu não estou colocando a luz em cima do vinho onde eu tinha colocado antes, tá? Estou colocando no espaço do vermelho. Aqui, ó, pode ver. Aqui tem o espaço do vermelho tomate. Então eu vou vir aqui e vou colocar o branco. Não onde eu coloquei o vinho. Aqui, como ela está por cima aqui do laço e dessa folha, eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Como se ela estivesse dobradinha aqui, ó. Aqui a mesma coisa, ó. Ela está no chão, ela está pegando no chão. Então essa folha, ela dobrou. Essa folha, mais uma vez falando em folha. Essa pétala. Ela está pegando no chão. Aqui eu estou colocando a luz em branco, pra ficar a flor mais clarinha. Como eu falei, poderia também estar usando outro tom, né? Rosinha. Ou, se eu quisesse mais escura, poderia estar usando o vermelho fogo. São tudo cores que eu posso usar aqui, que vai ficar muito lindo. Então... Então... Aqui também tem uma viradinha, uma dobradinha aqui nessa flor, nessa pétala. Já ia falar folha de novo. Às vezes acontece a gente cismar com alguma coisa, né? Aqui eu tô só dando umas pinceladas em branco. Pra destacar as folhas das flores que estão por cima. Vamos lá. 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 Agora pra fazer ali o centrinho da pincel, né? Pra não deixar a tinta secar. E agora pra fazer aqui o centrinho, eu uso verde oliva ou verde pinheiro, tanto faz, tá? Aqui tá mais próximo o verde pinheiro, então eu vou pegar o verde pinheiro, mas poderia ser o verde oliva também. O verde pinheiro é porque eu estava usando aqui nas folhas, então ele já tá abertinho aqui. E vou estar usando o verde pistache também. E como, ó, esse aqui, eu coloquei só o tom de verde, porque ele está embaixo aqui das pinhas, ó, então ele não tá pegando tanta luz. Esse aqui eu posso clarear mais, então eu posso usar também o tom de amarelo ouro. pra fazer ali as detalhes ali dessa flor, né? Aqui o centrinho. Então eu vou pegar esse pincel, cárcel das maiores, vou fazer umas batidinhas aqui no centro com o verde pinheiro. Ó, vou fazer umas batidinhas aqui, ó, com o verde pinheiro. Não precisa lavar o pincel, vou vir com o verde pistache. Essa flor aqui, ela é bem fácil de pintar, então, ó. Agora sim, eu vou lavar o pincel pra não ficar muito escuro ali, porque eu quero colocar mais luz ali, né? Agora eu vou pegar o amarelo ouro. E vou acentuar em alguns lugares, aqui a luz. Dessa flor. Prontinho. Daí aqui, quem quiser vir aqui, fazer um contorninho aqui, colocar aqui as... Aqueles tracinhos, aqueles risquinhos, pode vir colocando também, tá? Eu não vou colocar, eu vou deixar assim mesmo. Mas quem quiser vir aqui, fazer aqui o detalhe, fazer tipo o risquinho aqui da folha. No caso aqui é flor, né? Mas é como se fosse uma folha. Pode vir aqui e estar fazendo isso também. Tá? Eu vou deixar assim mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu só queria mostrar pra vocês como é fácil, né? De fazer essa flor. Ela é uma flor simples de ser pintada. E muito linda. É uma flor assim de Natal, que praticamente tá em todos os enfeites. Todos os arranjos que é feito de Natal, sempre está essa flor. Então, pra quem ainda não sabe pintar, pode ver que é bem fácil de pintar. E pode ter certeza que vocês vão conseguir, tá? Como eu falei, só usei as quatro cores. Vermelho, tomate, vinho, branco e o setor pra fazer ali o fundo. Depois o verde pinheiro ou verde oliva. O verde pistache e o amarelo ouro. Pra fazer ali a luz, tá? Então, depois eu também vou estar concluindo o projeto desse trabalho. Quem quiser estar adquirindo o projeto, Eu vou deixar depois, vou publicar, né? Certinho no meu Face, no grupo também. Lá também vai estar os links da loja virtual. Que daí os projetos são digitais. A pessoa vai lá, faz o pedido e já recebe os projetos na hora, né? Na loja virtual. Daí é projetos tudo digital. Daí a pessoa pode usar cartão de crédito, boleto, enfim. E também tem a minha loja no Elo 7. Também que pode estar adquirindo os projetos tanto pelo correio como também digital. Tá? Enviado pelo e-mail. E também pode usar cartão de crédito. Também pode usar boleto. Também pra estar adquirindo os projetos. Ou também pode estar me chamando direto no meu WhatsApp. Daí compra direto comigo também. Daí o WhatsApp é 48-999-530190. Todos os dados, todos os sites, os links dos meus trabalhos, das lojas virtuais, eu vou deixar depois ali na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.